Seja bem-vindo, seja bem-vinda à semana digital da Formobly. E Espaço maker online , funciona também né! Eu estou aqui com as rainhas da bicicleta do Brasil, olha a honra! Leander Gilz minha gente! Que prazer! Que beleza aí! Maravilhoso! Obrigado, gente! O que que é isso? É não foi ressuscitando! Vocês vieram aqui me ajudar a fazer esse projeto e vocês vão falar dos tampos, não é isso? Exatamente, a gente fez aí um trabalhinho nos tampos, é tipo revezamento, né, esse projeto, faz um tempo, passa o batom, passa a madeira, passa o tampo Começou com o rei, né, o rei é demais, Elias, rei, leão, Elias, rei, leão, boa essa aí Não, 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 eu falei que é o negócio de leão, sempre é, ele já é o leão, é o cara, é o cara Então, ele começou e deixou aí pra vocês dois tipos de tampo, mas aí é com vocês, gente, vocês fiquem na companhia das maravilhosas andeusias da licença, tchau, tchau Vamos lá, bora encarar esse projeto, bora trabalhar, bora trabalhar Deixou tudo pra gente Deixou, largo aqui A gente vai fazer dois tipos de tampo, um de encaixe e um apoiado no sarrafo Exatamente, exatamente Elias, leão, tem as ideias e aí quem vai fazer? Eu e Fernanda É verdade, ele já fez essa peça só pra ele pra fazer, né, enfim Então esse tampo aqui tem um rebaixo, elas vão se acomodando, ó, bonitinhas E tá pronto É básico, é básico, é, enfim, vai juntando, ó, vamos ver onde ela é Não foi a gente que cortou, por isso que não encaixa, se tivesse sido a gente encaixar, encaixar aqui Música Esse é nessa técnica com o rebaixo E daí tem o outro tampo que a gente vai fazer, que aí esse a gente vai fazer com sarrafo Exatamente Em vez de ter um rebaixo, não existe rebaixo Olha, ajudantes Ajudantes de ouro que temos, ó Aí o esquema é outro, tá vendo? Nada de rebaixo, nada nessa mão, nada na outra Aí a gente faz o rebaixo É, daí a gente cria um rebaixo E aí vem a sarra feia As tabuinhas aqui Bota dos lados pra galera entender, perceber Vocês vão ver a gente fazendo também, né, né Enfim, ó, e daí o outro vem aqui E daí o maior vai lá em cima O de rebaixo não tem grandes segredos porque na verdade é leão Leão é pai É pai Leão é leão, é rei, é pai, é professor, é tudo É, é DJ, pra quem não sabia, é DJ E leão, o Jair entregou o rebaixado Só toca bolero na festa dele Eu adoro bolero Não julgue Não, não vou julgando, mas o cantor mais novo que ele botou na festa dele foi o Lupsine Rodrigues Aqui, essa comunidade de makers é um time completo Porque a gente tem quem é DJ Quem é chocolatier Porque a chocolatier é e toca e canta e quem dança É verdade Porque aqui, ó, é formada em dança de salão Tá aí que eu duvido que vocês que estavam aqui sabiam disso Uma verdade telebalsa Eu só falo A gente, como o rebaixo tá rebaixado É cola e assentar as cipas e fazer a prensa E acabou Aqui a coisa é mais elaborada Porque teve um passo a passo Então o que a gente primeiro... E o Leão também queria que a gente tivesse alguma coisa, né É verdade, ele falou, pô, mas peraí, vai entregar tudo? Só cola? Cola qualquer um cola Mas aqui rolou uma medição A gente mediu essa altura aqui, ó Da esquadria, vamos chamar assim, do tampo Pra daí ver o quanto tinha as cipas de madeira pra assentar e fazer o tampo E tirar essa diferença dessa altura pra definir o que é a altura do sarrafo Que vai aqui Daí vocês vão falar assim, mas se fizer o sarrafo menor Pois é, a gente trabalha com o que a gente tem E ser menor não era um problema Sem desperdício Não houve desperdício Não houve desperdício aqui Lógico que você não vai fazer com serrar um sarrafinho fininho Mas isso aqui já tá mais que bom Maravilhoso Então aqui a gente fez esse cálculo A altura da esquadria menos a espessura da ripa, que vai fazer o tampo Deu o quanto você tem que ter aí no máximo de altura do seu sarrafo Pra quem tá curioso, embuia e aqui é frijão Porque aqui é só coisa nobre Só nobre, não trabalhamos com outras peças Só chiqueza Aí a gente mediu A gente fez a medida daqui Fez o comprimento das cabeças Porque a gente definiu que as cabeças iam ser o comprimento total interno E aí o comprimento dessas maiores, mais compridas O comprimento é mais comprida É o comprimento da esquadria menos a espessura das cabeças Marcamos, sarrafiamos na esquadrejadeira Então a gente sarrafiou o nosso freijó E depois ainda na esquadrejadeira, mas aí usando o carrinho A gente cortou os comprimentos Aí depois que você cortar, fizer na esquadrejadeira como faremos Aí depois usou cola e pino Usou cola e pino E usou a madeirinha pra dar essa distância Pra gente ver como o nosso sarrafo Tá aí uma curiosidade, né? A gente usou cola e pino O pino fez a prensa da cola Porque quando a gente fala do tampo lá com o debaixo A gente usaria só cola Inclusive as madeirinhas foi só cola Então o que a gente tem que fazer? Prensar Força Então a gente usou pino e cola Algumas precauções, veja o tamanho do pino Pra ver se vai passar a madeira Ah, pelo amor de Jesus É, isso daí sem dúvida Você pode ver o tamanho assim Também não precisa ficar Nazaré matemática lá É, olha assim Não, você bota, põe o pino aqui Não vai passar E beleza Se usar um pinador pneumático Também toma cuidado com a pressão lá na saída do compressor Porque senão o pino vai a mais, vai além E essa sua medida, ele escapa mesmo assim Porque você foi com muita vontade Se a madeira é mole aqui, a embui é dura É, a embui é mais dura segura Mas se fosse uma madeira mais molinha E tem que ter essa preocupação Sim Esse daqui é o tampo de cima do aparador E ele vai ser de ripas aqui em cima Essa é a parte que vai ficar pra cima Aqui é a parte do encaixe dos pés que vai ficar embaixo Exato, diferente do outro que tem um rebaixo, né? Pra apoiar o tampo Esse aqui a gente vai apoiar no sarrafo Exatamente, então aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai pôr a ripa que vai fazer o tampo A madeira que vai ser o tampo Pra gente ver a medida que a gente tem que pôr os sarrafos Aí a gente consegue saber onde a gente tem que prender o sarrafo Porque ele é um pouquinho menor, né? Do que a espessura que a gente usou na madeira quentinha E a dica legal é colocar um cabelinho pra baixo Vai facilitar o lixamento Exato Vamos lá cá A teta posicionando Pra gente saber exatamente onde vai A gente pode marcar com o lapisinho Aqui assim Vamos pôr a cola No sarrafo a gente decidiu pôr Que vai ficar mais fácil E a gente vai começar colocando as cabeças Por causa das medidas que a gente fez, né? E a gente vai começar a ir pra gente Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.